Dá pra perceber quando tá chapada, ela fica alegre, ela fica animada, fazendo a carinha de levada, danada Louca de balena, ela entra no esquema, pra fazer o fode, 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 sem problema Louca, louca de balena, ela entra no esquema, pra fazer o fode, 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 sem problema Quica, quica, vai levadinha, rebolando, vem levadinha, se esfregando, vai levadinha Louca de balena, dá uma sentadinha, quica, quica, vai levadinha, rebolando, vem levadinha Se esfregando, vem levadinha, louca de balena, dá uma sentadinha Dá pra perceber quando tá chapada, ela fica alegre, ela fica animada, fazendo a carinha de levada, danada Louca de balena, ela entra no esquema, pra fazer o fode, 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 sem problema Louca, louca de balena, ela entra no esquema, pra fazer o fode, 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 sem problema Quica, quica, vai levadinha, rebolando, vem levadinha Se esfregando, vem levadinha, louca de balena, dá uma sentadinha Quica, quica, vai levadinha, rebolando, vai levadinha Se esfregando, vem levadinha, louca de balena, dá uma sentadinha Ah, quica pro toque, quica pro DJ Quica pro irmã, quica que eu sei Tchau